agências menores e com menos acididade, mas as filas eram enormes, virava quarteirão e melhorou, até que ponto melhoraram as filas, depois dessa primeira parcela, boa parte da primeira parcela paga, o pessoal já lidando bem com o Caixa Tem, já sabendo lidar com o Caixa Tem, a partir de... Esse é o presidente da Caixa Econômica Federal, Esther. Houve de melhoria em relação ao atendimento das agências físicas, porque o pessoal já aprendeu a mexer e mexendo no virtual, alivia o pessoal das agências físicas. Boa tarde, Pedro, prazer não falar com você. Boa tarde, Datena, muito obrigado, com todos os seus telespectadores, milhões, no Brasil inteiro, e muito obrigado por esse espaço, porque é fundamental, e eu vi agora, também, emocionado, a gente quer sempre ajudar, realizar os pagamentos, então é muito importante colocar para o seu público as datas corretas e explicar no detalhe. Então, hoje nós temos pouquíssimas filas, na semana passada também, isso é muito importante para ter o equilíbrio entre a questão financeira do auxílio e a questão da preservação da vida. Por causa disso, Datena, nós estamos pagando com um pouco mais de espaço e espaçamento, em especial, não colocando junto o público do Bolsa Família, que é muito carente, com o público que fez pelo aplicativo, que também é, a sua maioria, muito carente, eles não tinham conto em bala. Então, eu estou aqui também para colocar para você, de maneira simplificada, o novo calendário, mas quero reforçar, nós estaremos, se você nos convidar todo dia aqui, hoje a Tatiana, inclusive, vai me suceder, depois o Paulo, por exemplo, está lá no Pará, nós temos vários vice-presidentes em todos os estados do Brasil, em vários estados, porque é muito importante. Hoje, inclusive, nós estamos pagando mais de 2 milhões de brasileiros e, basicamente, não tem fila. Então, qual é o racional que nós estamos fazendo, Datena? Calibrando para pagar, do ponto de vista de saco, ao redor de 2 milhões e meio de pessoas por dia, de segunda saco. No primeiro mês, nós pagamos alguns dias, 6, 7, e teve um dia que pagamos quase 8 milhões de pessoas juntos. Então, para simplificar, por isso é que nós entendemos que as filas são menores, mas, certamente, precisamos da ajuda de pessoas como vocês para poder explicar no detalhe como é o calendário. Explicar o calendário, acho que é fundamental. Antes das perguntas que já estão estourando aqui no meu telefone, a maioria é pedido de socorro, socorro mesmo. Eu vi que você chorou a última vez que você esteve aqui, porque lembrou da sua infância difícil. E eu vi o rapaz chorar ali e eu pedi para mandar imediatamente para a caixa essa colocação dele, ao invés do Ministério da Cidadania, porque o cara tem 5 filhos. A gente vê cada história terrível. Alimento caro. O Paulo me contou aqui que o cara, a primeira coisa que vai fazer quando pega o auxílio é comer uma coxinha, alguma coisa que está sendo vendida ali, porque o cara está com fome na fila. Então, ninguém está brincando lá. Mas muita gente ainda precisa saber da questão do calendário, porque o cara que vai na data errada para receber, ele é retirado da fila. Então, às vezes, o cara vai de madrugada e não precisa ir e fica ali na fila. Quando chega na vez dele, não é a data. Eu acho que essa questão da data tem que ficar bem explicada. Você pode explicar de novo como é que vai ser feito o pagamento pelas datas? Eu acho que isso é fundamental. São quatro grandes grupos de datas que são importantes. A primeira e a mais simples é do Bolsa Família, porque é o mesmo calendário há mais de 10 anos. São 10 dias úteis, de segunda a sexta dessa semana e segunda a sexta da semana que vem. Cada um, mais ou menos, com 2 milhões de brasileiros recebendo. Então, não tem muita novidade. É a diferença da Atena, que ao invés de receber, na média, 170 reais, estão recebendo 600 ou 1.200. Então, é um valor, mas não tem nenhuma modificação com o dado. Então, é importante. O segundo grande grupo da Atena, que é muito importante, é das pessoas que vão receber ainda a primeira parcela. São 8.300.000. Então, muito importante, muito mesmo, porque na sexta-feira, no aplicativo, estava lá. Você foi aprovado. Mas, não adianta ir na agência hoje, por exemplo, porque nós só vamos começar a pagar a partir de amanhã. E, isso é muito importante, da Atena, pelo mês de nascimento. Então, amanhã, só quem nasceu no mês de janeiro. Eu, por exemplo, nasci em março. Obviamente, eu não vou receber, mas se eu recebesse, que obviamente eu não vou, se eu fosse amanhã, eu não teria o direito. E isso é muito importante, da Atena. Porque, há um mês atrás, como era tudo muito confuso, mais da metade das pessoas que iam às agências não tinham direito. Então, só para deixar claro, a partir de amanhã, os 8.3 milhões de brasileiros vão poder sacar conforme o seu mês de nascimento. Tatiana, depois te mostra um detalhe, mas é, quem nasceu em janeiro, pode ir amanhã, que é o dia 19, terça-feira. Quem nasceu em fevereiro, quarta-feira, dia 20, março. E aí, é importante, da Atena, pelo seguinte, quem nasceu, por exemplo, em janeiro, pode ir na terça, na quarta, na quinta, ou seja, não precisa de ter também o desespero de ir só num dia, porque você pode começar a receber na terça-feira. E, no sábado, isso é muito importante, você é a primeira pessoa que vai estar, assim, sendo explicada no detalhe, como não tem Bolsa Família, nós vamos pagar três meses dessa primeira parcela. Quem nasceu em maio, quem nasceu em junho e quem nasceu em julho. E por quê? Porque como a gente vai pagar mais ou menos 700 mil pessoas por mês, de novo, três vezes 700, dá 2 milhões e 100. Então, a gente está sempre pensando, da Atena, em pagar ao redor de 2 milhões e meio de pessoas. E termina na sexta-feira que vem. Então, esse segundo grupo, das pessoas que não tinham recebido e foram aprovadas, elas só vão poder receber a partir de amanhã. Então, o caso do Sinoa, e nós vamos entrar em contato, certamente, mas provavelmente ele foi aprovado na sexta e ninguém dos 8.3 poderia ter recebido hoje, porque só vai começar amanhã. Aí tem um outro ponto muito importante, da Atena, que, de novo, eu queria reforçar e peço, e você é uma pessoa sensacional e certamente vai reforçar. Só quem está recebendo a primeira parcela só vai receber a segunda daqui a 30 dias. Também acho que ninguém na imprensa ainda está explicando com tanta clareza. Então, não é verdade que quem recebeu, por exemplo, amanhã, daqui a dois, três dias, vai receber a segunda parcela. Não. Quem recebeu a primeira parcela agora, só daqui a 30 dias. Então, quem recebeu a primeira, vai ficar com a primeira, daqui a 30 dias recebe a segunda. E aí vem o mais complicado. Esse é complicado, porque é exatamente para evitar aquelas filas que você falou, que você sempre deu espaço para a gente e a gente ouviu o público. Então, vamos começar a partir da quarta-feira, dia 20, a depositar o dinheiro nas contas digitais que criamos para 30 milhões de brasileiros. Então, aí é um pouco mais complicado, mas a Tatiana depois explica. Quem nasceu em janeiro ou fevereiro recebe a sua conta no Caixa Tem, o depósito, e são 5 milhões de pessoas que receberão por dia. E aí é uma grande diferença da primeira parcela da Tempo. As pessoas poderão pagar conta de água, luz, gás, telefone, poderão comprar em mais de mil sites, sites de vestuário, ou seja, roupa, sites de comida, de alimentos, sites de remédios. E também, importante, a pessoa pode comprar, não tem nenhum problema, o seu auxílio não será cancelado. Porque eu vi muita dúvida se a pessoa comprasse com medo de ser cancelado. Não vai ser cancelado, o dinheiro é da população, façam o que vocês quiserem e puderem. E, só que não vai poder ser realizado um DOC, ou seja, uma transferência para uma outra conta na Caixa ou em outro banco. Por quê? Porque quando aconteceu isso no mês passado, não houve controle e acabaram entre 7, 8 milhões de pessoas na mesma hora. E aí, o último calendário é o saque em espécie da Tempo. O que significa isso? As pessoas vão começar a receber nesta quarta-feira o depósito, mas não podem sacar nas motéricas e nas agências. Quando é que a pessoa vai poder sacar? A partir do dia 30 de maio, um sábado. Então, e qual é o racional para todo mundo entender? O Bolsa Família acaba na sexta-feira que vem, no dia 29 de maio. Então, um dia depois do Bolsa Família acabar, a gente começa a aceitar que as pessoas possam sacar. Então, o racional da Atena é não termos dois grupos mais carentes, que acabam demorando muito tempo, e fazendo aquelas filas enormes que tenham um prejuízo para a saúde. Então, é sempre equilibrar a ajuda financeira fundamental e minimizar as filas. O último ponto que eu te coloco, a gente colocou mais de 30 milhões de pessoas que nunca tiveram um ponto em banco. Vai mudar a vida delas daqui para frente, você pode ter certeza. As taxas de juros depois são menores. Então, a gente quer incentivar também, da Atena, o presidente Bolsonaro, o chefe do ministro Paulo Guedes e certamente a Caixa, a que as pessoas passem a usar mais a internet, comprem pela internet, paguem as contas pela internet, pelo aplicativo, porque aí menos pessoas irão para a agência. Eu quero agradecer muito o espaço que você nos dá. Realmente, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que ligam aqui nesse horário, porque esse contato direto, ser uma Caixa Econômica faz a diferença. Então, de novo, eu quero agradecer. Eu não venho aqui sempre, mas sempre estou sabendo do impacto dessa conversa do seu avião de ver. Muito obrigado. É muito importante. Pedro, ficou uma dúvida que eu percebi, pintou aqui, na maioria das perguntas que veio. Quem recebeu a primeira parcela, a partir de amanhã, começa a receber a segunda. Porque você disse que quem não recebeu, começa a receber amanhã. Mas quem recebeu a primeira parcela, a partir de amanhã, também começa a receber a segunda ou não? Isso não. Ótima pergunta. Muito bom. Amanhã, quem recebe são os 8,3 milhões de brasileiros que não receberam nada até agora. Então, 8,3 milhões de pessoas nunca receberam nenhuma parcela. Estas 8,3 vão começar a receber amanhã até a sexta-feira que vem. Os 30 milhões, porque são três grandes grupos da Atena, só os 20 milhões do Bolsa Família estão recebendo agora. Estes 8,3 milhões de pessoas que vão receber na quarta-feira, mas é o depósito na conta. Eles não podem fazer o saco. Quarta-feira agora. Agora. Perfeito. E aí, a partir do sábado, no dia 30 de maio, cada dia, um mês, vai poder sacar. Uma outra coisa importante da Atena, nós abriremos de segunda a sábado, inclusive feriados. Se tiver algum feriado que seja antecipado, abriremos. Então, até temos a questão aqui, o dia 30 de maio, se por um acaso for antecipado, me falar... Que já foi em São Paulo. Que já foi, me dá a notícia agora. A gente vai continuar, porque esta é uma questão muito importante da Atena. Então, de novo, a gente quer investir o mínimo possível no calendário. E, exatamente, se a gente abrir para um estado, não abrir para um outro, vai ser o caos. Olha, eu não sei se o Pedro vai poder ficar, ou se... Acho que a Tatiana vai entrar, é isso? Tatiana. Mas só uma última pergunta. Uma última pergunta para o Pedro, que é fundamental. Só para ficar claro. Simples assim. Quem não recebeu até agora, era aquele lote do Dataprev que estava em análise. São 8 milhões de pessoas. Essas pessoas recebem a segunda parcela a partir de amanhã, terça-feira. Quarta-feira. Primeira parcela. A primeira parcela, que não receberam. Na quarta-feira, aqueles que têm direito à segunda parcela começam a receber. Esses de amanhã, já como demorou mais, eles podem sacar o dinheiro. Agora, na quarta-feira, aqueles que receberem a parcela, até o dia 30 de maio, não vão poder sacar, vão poder fazer a transação pelo cartão digital, que é gerado pelo número que tem no Caixa Tem, e você já aprendeu a lidar com ele. Então, vocês da segunda parcela, vão usar o dinheiro digital normalmente em vários aplicativos ou em vários estabelecimentos que já estão combinados com o sistema financeiro da Caixa, do Banco do Brasil. Enfim, é para receber esse dinheiro. Só repetindo, amanhã, os 8 bilhões que vão receber a primeira parcela podem sacar. E a partir de quarta, segunda parcela, sendo paga, mas esses não podem sacar até o dia 30 de maio, mas podem usar o dinheiro. O númerozinho, que é o cartão digital. Acho que é isso, né, Pedro? É, basicamente, só lembrando da tela fundamental, que a gente dividiu por mês. Então, amanhã, começa o janeiro. Porque, da outra vez, esse foi o grande motivo das filas, é que quando a gente pagava, você sabe muito bem, o ministro Onix sempre fala, quando a gente recebia o lote, a gente pagava todo mundo de uma vez. Chegamos a pagar 7,8 milhões de pessoas em um dia. Então, agora, a gente calibrou para pagar 2,5 milhões, mas esperamos. Algumas filas a gente vai ter, existem sempre cidades mais intensas. Eu queria também agradecer aos prefeitos, 1.160 prefeitos da Atena fizeram, tem uma parceria com a Caixa, então a gente tem mais segurança, a gente tem tendas, cadeiras. Então, eu também entendo, não só a gente contratou 6 mil vigilantes, 4 mil funcionários estão ajudando, abrimos 8 horas da manhã, abrimos ao sábado, aos feriados. Então, temos, sim, uma tranquilidade, se eu posso falar isso, na verdade, tranquilidade. Temos uma atenção e uma convicção de que teremos menos filas, mas também, de uma maneira muito transparente, teremos filas, mas menores. E aí eu faço o último pedido aqui, passo para a Tatiana, não precisam chegar na noite anterior, de madrugada, porque a agência abre às 8, fecha 2 da tarde e a gente vai atender quem está na fila. E a maioria das agências acaba tendo um grande movimento entre 8 da manhã e 10 da manhã. Então, também é muito importante, porque não adianta chegar a 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você só vai começar a ser atendido às 8 da manhã. É um pedido que a gente faz, está mais free um mês depois. Então, para finalizar, eu sei que as pessoas, os 30 milhões que não podem sacar e que vão começar a receber o depósito na quarta, certamente vão ficar mais chateadas, a gente entende, mas é a preservação da vida junto com a preservação econômica. Esse equilíbrio pagaremos todos em 20 dias e são 60 milhões de pessoas, Datena, o maior programa de inclusão econômica e social já feito no Hemisfério Sul e uma velocidade que nunca foi feita. Então, queremos a ajuda de todos. Muito obrigado. Vou passar para a Tatiana, que é vice-presidente de governo. Nós temos quatro vice-presidentes focados. Muito obrigado, Datena. Pedro, um abraço grande. Meu amigo Cláudio, cadê você, Cláudio? Enquanto eles trocam lá, o Cláudio aparece aí. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Olha, é importante aquela discussão. Tudo bom, Datena? Eu vou bem e você. Saúde boa, família tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Estou percebendo da fisionomia de vocês, vocês estão mais tranquilos e satisfeitos porque o sistema está começando a andar. É muito importante agora a gente saber do dinheiro virtual, do cartão virtual que você gera no Caixa Tempo. Porque disse o Pedro aí que quem vai receber a escuta parcela não vai poder ir à Caixa sacar, para não gerar fila e daí por diante. Só vai poder usar o dinheiro virtualmente. Ou faz transação de banco da Caixa para o banco e tal, envia o dinheiro para o banco, ou então usa esse cartão virtual que eu acho que é melhor você explicar de novo para as pessoas entenderem o que é o cartão virtual, porque o cara pensa que o cartão vai sair ali a hora que você mexer em algum lugar e tem um cartãozinho de plástico, não é isso. Seria legal você explicar essa situação do cartão, porque muita gente que receber a segunda parcela vai usar já rapidamente esse cartão virtual que aceito em mercados, em famaças e uma série de estabelecimentos. Seria melhor começar então pelo começo, não é, Cláudio? Pois não, Datena. Então, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. E tem um ponto importante que nós lançamos hoje, essa noite, uma versão nova, que visa dar maior conforto para o cidadão, para o nosso usuário. Criamos dentro do Caixa, tem a figura do cartão, fisicamente. Se você me permitir, depois eu te mostro, porque a gente entende que, desta forma, o usuário fica mais próximo à realidade que ele entende, que é o cartão físico. Entendi. Então, o desenho do cartão físico no Caixa Tem visa dar esse conforto também para as pessoas. E aí ele pode usar isso num site de internet, em breve, em outros canais que a gente vai estar lançando. Isso tudo visa fazer com que esse cidadão fique cada vez mais próximo ao aplicativo, mais próximo ao mundo digital, dando aquele conforto e aquela educação digital que a gente vem comentando aqui. E que certamente vai trazer no futuro próximo, como o nosso presidente Pedro falou, várias vantagens para essas pessoas, da cidadania, da bancarização, enfim, tem todo um processo aí virtuoso em cima desse projeto. Olha, vocês não têm o cartão aí, porque acho que nós mostramos o cartão aqui, acho que no último sábado ou sexta-feira. Eu acho que a gente já mostrou esse cartão aqui, deveriam ter levado a imagem para hoje, inclusive, se não levou, vai pegar, por favor. Então, vai pegar, meu filho, mas vai pegar às seis horas da tarde, é complicado. Pega também as datas, que é importante a gente dar as datas aqui, que depois a Tatiana vai reforçar. Você entendeu? Era para estar tudo aqui. A entrevista de sempre era para estar tudo aqui. Já que não está, vamos correr atrás. Diga, Cláudio. Se quiser, a gente abre o caixa-tem que não tem fila, está certo? A fila está tranquila. Acabou? O processo acabou. O processo daquela implantação da fila nova trouxe um resultado muito positivo. Nós estamos acompanhando dia e noite a área de TI para dar todo o conforto, para que essa semana a gente tenha uma semana de sucesso e entregue muito valor. Se você puder para ele mostrar, seria legal. Enquanto eu falo com a Tatiana, você abre aí, tá bom? Enquanto eu falo com a Tatiana, você abre aí, tá? Oi, Tatiana. Boa tarde, Tatiana. O vai você, tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Deixa a imagem só da Tatiana para o Cláudio abrir lá o cartão virtual, algo que realmente facilita para a pessoa que tem a sensação de estar com o cartãozinho na mão. Tatiana, eu posso passar as perguntas para você, por gentileza? Nós estamos recebendo aqui pelo Facebook do Atelo Oficial, arroba da Atelo Oficial. Então vamos lá, me chamo Joyce, estou usando o telefone da minha mãe, eu fui aprovada para a primeira parcela, queria saber se a primeira parcela será coerente ao dia do meu nascimento. Tenho a impressão que será, né? Ela podia ter botado o dia do nascimento, que a gente já explicava a questão do dia do nascimento, mas será. E ela deve estar nesses 8 milhões que ainda não receberam a primeira parcela, que começa a ser paga a partir de amanhã. Esses poderão sacar. Os que não receberam a primeira parcela poderão sacar fisicamente. Pois não, Tatiana? Isso. Ela deve estar no grupo dos 14 milhões que nós recebemos na sexta-feira, da data breve, né, do Ministério da Cidadania. E desses 14 milhões, 8,3 milhões são elegíveis, foram considerados elegíveis, foram aprovados. E eles recebem, conforme o calendário do presidente comentou, que começa na quarta-feira, dia 20 de maio, para que eles fazem aniversário em janeiro e fevereiro. E assim por diante, a cada dia, abrimos dois meses. Então, são aproximadamente 5 milhões de pessoas contempladas por dia no recebimento dessa primeira parcela. E na primeira parcela, que o comentou, Tatiana, é a mesma regra dos canais. Então, ela tem direito tanto para a movimentação do taxa-tempo, de uma maneira digital, como também tem direito ao saque na data do calendário do seu aniversário. Ou a partir da data do seu aniversário. Bom, a Eliana, boa tarde. Meu marido é taxista e eu, Monicure, fiz cadastro dia 7 de abril, foi indefinido, refiz novamente e, sexta-feira, tive que fazer novamente. Estou vivendo de ajuda dos outros. E aí, ela repete a história. Na sexta-feira, tive que fazer pela terceira vez. O cadastro está difícil. Será que está difícil porque ela não está conseguindo mexer direito lá na máquina? Será que é por isso? De toda forma, a gente vai mandar para você isso aí. Ok. Ô, Débora, Débora, cadê as perguntas aqui, minha filha? Onde é que estão as perguntas? Está esquecendo de mandar? Não, 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 mas não estão chegando. O meu caixa tem aqui, não está funcionando. O meu caixa da tela não está funcionando. Pode passar com a... Eliana, boa tarde. Veio a Eliana de novo. Maurício São Paulo, como preencher o cadastro? Somos eu, minha esposa e filho. Queremos receber cada um 600 reais. É possível isso? Débora, passa de uma vez, minha filha, porque é muita pergunta. Será que as pessoas não estão vendo? É o Dateno Oficial, hein? Dateno Oficial. Pois não, Tatiana? É possível receber até duas pessoas dentro da mesma família podem ser contempladas para receber o benefício. E essas duas pessoas precisam ter cadastros compatíveis, iguais, no aplicativo. E aí até duas pessoas. No máximo, duas pessoas por família e não mais. Amanda, olá, boa tarde. Sou Amanda, fiz meu cadastro dia 7 de abril. Tinha 1 de maio, entrei no aplicativo para olhar e deu dado inconclusivo. Refiz até hoje em análise. Quando é que sai? Não sei, não sei se a Tatiana pode responder. Diga, Tatiana. Não, tem que ver o caso particular dela. Mas, por exemplo, desses 14 milhões que nós recebemos na sexta-feira, uma parte deles são inconclusivos. E as pessoas vão precisar entrar e fazer um recadastramento. O inconclusivo é quando tem algum erro no cadastro, alguma falta de informação que ela precisa complementar. Então, sim, terão um grupo de pessoas e acontecerá esse caso de inconclusivo. Vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Refazer. Esses 14 milhões do lote da Dataprev, que demorou um pouco para chegar, porque exatamente tem que analisar caso por caso, esses 14 milhões estão todos aprovados, é isso? Não, 8,3 milhões aprovados. E os demais, eles têm o retorno. É importante dizer que todos esses 14 milhões tiveram retorno sobre o seu cadastro. E acho que é uma ansiedade, né? Várias pessoas que apresentaram o problema, inclusive no seu programa, né? Esses restantes, né, que dá aí 6 milhões, que não foram aprovados, eles têm probabilidade de refazer algum erro e de receber na sequência, Tatiana? Eles têm a possibilidade de ter vindo como inconclusivo. Como inconclusivo, eles podem complementar e fazer um recadastramento. E aqueles que foram considerados elegíveis, eles também, dependendo do motivo, eles podem abrir uma contestação dentro do próprio aplicativo. Datena, boa tarde. Me chamo Carolina e refiz novamente meu cadastro ontem, pois meus dados foram inconclusivos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está disponível aí para conversar, Datena? Estou, claro. Oi, Datena, quero saber como é que eu faço para contestar. O meu marido não recebeu e ele está no meu bolso da família e foi negado. Só que diz que é membro da família e já recebeu. Mas eu recebi 600 reais e ele, ó, não recebeu nada. É, até dois membros da família, né? Então, tem que ver se ela tem direito ou não. Se já está analisado dentro do Bolsa Família, se ela já está no núcleo familiar, na verdade, ela já foi analisada, né? Porque quando todos do Bolsa Família, eles são analisados pela data-frega... Ela recebeu. Ela recebeu. O marido não recebeu. Mas o marido não. Então, ele não deve ter se enquadrado como elegível pelos critérios da lei. Meu amigo Cláudio, poder mostrar o cartão que o pessoal que não vai poder sacar, a segunda parcela pode usar até o 30 de maio? Podemos. Já está... Eu acho que está disponível já a imagem daí. Nós temos uma imagem aqui já? Está terminado, né, Cláudio? Sim. Se não, eu... Pode mostrar aí mesmo. No próprio aplicativo. É, pode mostrar. No próprio aplicativo? É, pode mostrar. Então, está certo. Aqui tem um... Apareceu a imagem aí? Apareceu. Você apertando isso. Você cria o cartão virtual, ó. Ele é igualzinho um cartão físico. Está certo? Está dando para ver bem, da tela? E tem o número e dá segurança para usar como se fosse o cartão mesmo. Não é? Olha lá. Exato. Aí tem uma explicação técnica aqui que eu queria dar para o uso. Pode botar uma tela direita, ele vai mostrar. É. Aí... Você precisa gerar o token, tem um outro botãozinho aqui embaixo, que vai dar o número final do cartão, que é o número CVV, que a gente chama, que dá segurança para o uso do cartão. Então, aconselho para as pessoas, novamente, que entrem no dia correto, no Caixa Tem, façam uso de forma tranquila e possam fazer bom uso desse cartão virtual. E a ideia foi dar um desenho para que a pessoa fique mais confortável. Bom, o detalhe é o seguinte, depois de aparecer aquele cartão, você tem que apertar mais um botãozinho e aí vai dar o CVV, que é o código de segurança que todo mundo pede para quem usa cartão. Tem o código de segurança que aparece embaixo e mostra o código de segurança que você tem que injetar e aí é feita a transação no estabelecimento que está credenciado para fazer. E quem é que está recebendo o cartão virtual, o cartão da Caixa? O que é? Farmácia, estabelecimento comercial, está aberto, mercado. É isso, Cláudio? Isso, olha. O comércio eletrônico, o varejo também, a cada dia mais, abrindo essa possibilidade. Então, a gente já tem diversas lojas aí entrando, aí está aí a imagem do cartão, né? Entrando e aceitando, né? Então, a cada dia mais, o mercado, como um todo, vai estar aceitando esse cartão virtual e facilitando, assim, a vida do cidadão. Ok, o Simão vai me atualizando aqui com o nosso Rodolfo Schneider, né? E o Kleber também. Rosângela, boa tarde. Na tela, fiz o cadastro dia 7 de abril, fui reprovado e refiz. E não consegui incluir minha família novamente porque disse que já estavam em um cadastro que foi o que eu fiz pela primeira vez. Tive que refazer sem os membros da família. Ontem fui reprovado de novo porque falou que não inclui os membros da família. Quer dizer, o contrário do que ele fez a primeira vez. Eu estou parado e precisando de grana dar o CPF. Nós vamos passar isso para a Caixa, mas como é que a Tatiana pode definir o caso dele, hein, Tatiana? Eu acho que as pessoas que tiveram um inconclusivo, que puderem recadastrar, a gente orienta que mantenham a mesma família. As pessoas, às vezes, têm a pensar que, para corrigir, elas precisam entrar sozinhas e tiram o CPF dos seus filhos. E aí fica incoerente com o primeiro cadastro. Então, até de ter sido o caso desse cidadão, acho que a gente tem que analisar o caso específico. Mas há muita confusão na hora do cadastro. Os mudam no familiar. Bom, a Verônica, o meu auxílio já faz um mês e está em análise. Ainda eu não estou trabalhando. Tenho três filhos e até agora está em análise. Já fiz a constatação e continua em análise. Pode ser que esteja nesse lote que comece a ser pago agora, na terça-feira. Não é isso, Tatiana? Isso, isso. Todos os que foram cadastrados em abismo ainda...